Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre um assunto extremamente comum na prática do ortopedista, que é aquela dor nas costas que corre para a perna, ou seja, o que a gente chama de lombociatalgia, certo? Na maioria das vezes, não todas as vezes, essa lombociatalgia pode ser causada por uma hérnia de disco lombar, que é uma das causas mais comuns dessa dor, ok? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa conceituar algumas coisas. O que que quer dizer lombociatalgia? Lombociatalgia quer dizer uma dor nas costas que corre para trás da perna, passando pelo bumbum e pode ir até o pé, pegando até os dedinhos do pé, ok? Então nós temos a lombalgia, que é a dor nas costas, efetivamente, e a ciatalgia, que é esta dor que corre em toda a extensão do membro inferior acometido, tá certo? Então, o primeiro conceito já definimos. Lombociatalgia é uma doença que é causada por dois fatores, a dor nas costas e a ciatalgia. Isso é bem importante do paciente entender, tá bom? Por quê? Porque a lombalgia, muitas vezes, ela pode ser causada por uma contratura muscular, por um simples desgaste na coluna, por artrose. Pode ser causada também pela hérnia de disco, que é o desgaste no disco vertebral, que diminui a altura desse disco e a elasticidade do mesmo. E a ciatalgia, ela é causada pelo quê? Pela compressão do nervo ciático, que pode ser por uma hérnia de disco, por exemplo, pode ser por uma alteração muscular na região do quadril também, ok? Então é bem importante esse conceito para o paciente entender. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o tratamento clínico, ele pode vir a ser efetivo para o quadro de dor nas costas. Agora, algumas vezes, a ciatalgia, ela pode demandar um tratamento mais invasivo. Ou mesmo a lombalgia, em casos mais graves, pode demandar um tratamento invasivo. É bem comum o paciente, às vezes, vir, ó, doutor, a dor nas costas melhorou, mas o formigamento no pé ainda não. E isso realmente pode acontecer, porque são fatores diferentes, ok? Então é bem importante o paciente prestar atenção nesses sintomas. Se o paciente tem uma dor única e exclusivamente nas costas, dificilmente ele vai ter uma hérnia de disco volumosa o suficiente que comprima o nervo e causa esses sintomas. Agora, se ele tem dor que corre pela perna, causa formigamento no pé, causa perda de força, ele tem uma boa possibilidade de ter essa hérnia de disco. Agora, o fato dele ter essa hérnia de disco não quer dizer que isso é mandatório de cirurgia, longe disso. Nós temos critérios bem claros que definem a necessidade obrigatória ou mesmo eventual de uma cirurgia. Até a gente cumprir todos esses detalhes sobre a eventual necessidade de cirurgia, a tentativa de tratamento é de tratamento conservador, com medicação, fisioterapia, fortalecimento da coluna. Até porque, mesmo operando, o paciente depois vai demandar desse tratamento. É muito importante que ele realize o fortalecimento da coluna. Por quê? Porque fortalecendo a musculatura que nós chamamos de paravertebral, que é a musculatura que fica ao lado da coluna, ela tira o peso das vértebras e, consequentemente, melhora o espaço discal. Melhora a pressão no espaço discal e isso alivia tanto o sintoma da dor nas costas como o sintoma da ciatalgia. Agora, obviamente que existem alguns casos em que o paciente chega aqui com uma hérnia que a gente chama de extrusa, uma hérnia sequestrada, que já é um caso mais avançado, que aí a cirurgia é mandatória. Depois, nós pensamos no tratamento conservador. Muitos pacientes criaram um estigma de que, ah, se eu operar a coluna, eu não volto mais a andar, gente. Isso na mão de um cirurgião competente de coluna é praticamente impossível de acontecer. Isso na mão de um cirurgião competente de coluna, com todo respeito, é o feijão com arroz dele. Vai evoluir bem, é benéfico, vai trazer qualidade de vida para vocês. Mas é bem importante que vocês tenham esse principal conceito que nós falamos ali no início da conversa, o que é lombalgia e o que é ciatalgia. Porque muitos pacientes ficam preocupados por terem uma dor nas costas que apareça uma pequena protusão discal, que é o começo do começo da hérnia de disco. Calma, isso é de tratamento conservador, não tem que pensar em cirurgia. A maioria das pessoas, dos adultos jovens, tem algum grau de protusão discal, ok? Fica esse recado, ainda mais agora nessa época do ano em que muita gente vai viajar, que aí acaba abusando um pouco mais de tempo sentado, dirigindo, então pode causar um pouco de dor nas costas. E um último detalhe, não esqueçam, muitos desses remédios que são usados para dor lombar, algumas vezes tem relaxante muscular, ok? E esse relaxante muscular pode causar sono. Então, se eventualmente você comprar por conta na farmácia, pergunte para o farmacêutico se esse remédio dá sono. Porque muitas vezes você toma o remédio e às vezes vai dirigir, vai pegar a estrada e pode acontecer alguma coisa mais chata, tá certo? Se cuidem, bom final de ano a todos e grande abraço. Tchau, tchau!